As pessoas, eu acredito que as grandes lideranças são as maiores protagonistas que nós temos aqui. Nesse CD aqui, eu tenho a situação da, ó, das buraqueiras da rua Paraíba, ó, eu vou te dizer que essa data é de 2009, visto que nós já estávamos na buraqueira. Aí a gente ficou com credibilidade aí, né, no orçamento, ou seja, no município, né, no município, que me dá uma das boas, e me parece que o povo ficou esquecido. Mas como eu sou uma pessoa leiga e não sou muito, não tenho muito acesso ao município, porque eu sou um povo, que me parece que é um povo, né, não sei, eu fiz um CDzinho dos trabalhadores que eu vi na minha rua ali, como o DMLU, né, que fazia coleta. Não entra o corpo de pompeiro, não entra o maçamu, não entra o táxi, moradores é que somos protagonistas de estar com uns buracos. E eu guardei com os material, porque a gente, nós ficamos, tipo, mentirosos, lá no orçamento, brigando, brigando. O município não teve um horário pra nós, nem o Estado. Não teve. Tanto que não teve, porque aqui é a prova. E aí, e aí a gente fica meio que impotente aí, eu pensei, pô, vou aproveitar esse espaço, né. Nós temos obras, o orçamento que está tipo pra trás, saneamento básico, no mínimo, você tem que ter água, luz, e uma rua decente, nós não temos, nós temos cratera, muitas crateras nesse morro ainda. Além de falta de creche, que é uma falta de saneamento, todos nós, creche, a falta de saneamento básico de pavimentação, nós temos quase que desestrutado aqui. Só não estamos mais, porque somos unidos aqui nessa região. O processo do recurso da coronel-rego, com a Paraíba e Teimo, que entraram e viabilizaram o processo ali pra pavimentação, botaram um caveamento que foi uma pouca da vergonha, a tal de massa fria, certamente a fria. Nós sabemos que a fria, nós sabemos que foi maior que furava a massa fria. Nós temos que ser suficientes disso. Está ali, ó, ocuparam várias pessoas aqui, que a coronel-rego ficou pra trás, e outras da região, que o Parque não também ficaram pra trás. O Parque não todo. Não vou rasgar muita seda pra cá, porque eu sei que o Morro da Cruz, Vila Vargas, a Saibreira, lá o Narciso, lá a Jane, a Pinheira, lá ficaram pra trás. E eu estou de ouro. Porque a instituição é um militante. Então, militante, ele tem um olho pra tudo, né? Ele não deixa nada pra trás.